Olá, bom dia! Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você, e essa palavra está registrada aqui no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 58. Acompanha comigo para a leitura. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao oitavo dia vieram circuncindar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse, não, será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como que queria que chamasse. E pedindo-lhe uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, O seu nome é João, e todos se maravilharam. Aqui dá para você perceber que não importa a família de que você veio, e não importa o nome que você tem. Quem faz a diferença nos nossos nomes, somos nós mesmos. João Batista, quando nasceu, ele seria chamado de Zacaria, porque era a cultura de Israel, toda criança masculina, primogênito, ele tinha que levar o nome de seu pai. Então, eles iriam colocar o nome na criança de Zacaria, mas a mãe disse, não, será chamado João Batista. E aí as pessoas disseram, mas ninguém na tua família tem esse nome. E aí perguntaram ao pai por acenos, e ele escreveu numa tabuinha, sim, o seu nome será chamado João. E aí todos se maravilharam. E a Bíblia disse, Jesus Cristo disse que, dos de nascida de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Por aí, dá para você entender que não importa de que família você vem, não importa o nome que você tem, quem faz o seu nome ser reconhecido na sociedade, é o seu caráter, é a sua pessoa, o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de ser. É isto que faz o seu nome ser conhecido na sociedade. Se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa honesta, sincera, fiel, as pessoas te conhecerão pelo seu nome. Quando elas forem falar com você, elas chamarão pelo seu nome. Agora, se você for uma pessoa mentirosa, caloteira, que anda com más companhias, as pessoas te chamarão pelo apelido, de caloteiro, de mentiroso, de falso. Então, o seu nome, ele é conhecido pelas suas atitudes. É pelo que você faz, e não de onde você veio, e não de que família que você nasceu, isso não interessa. O que interessa é que o seu nome será conhecido pelas atitudes que você exercer na sociedade. Então, meu querido, não é preciso termos um nome americano, não é preciso termos um nome europeu para vencermos na vida, para que ele seja conhecido na sociedade. Por mais simples que o seu nome for, por mais simples que for a família de onde você nasceu, quem vai fazer o seu nome ser conhecido em toda a sociedade é você mesmo. É a sua atitude, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer as coisas, é isto que vai levar o seu nome avante. É isto que vai fazer você ser conhecido. Então, se você quer ser um homem, uma mulher elogiada pela sociedade, faça comerecer. Se você quer ser uma pessoa conhecida na sociedade, pelo seu nome, faça comerecer. E aí, esta é a sua palavra de hoje. Não importa de onde você vem, e que nome você carrega. O que importa são as suas atitudes que você faz, para que esse nome seja divulgado. Um abraço a você, te vejo aqui amanhã.